Música Alô! Chega! Me levanta! Ai! Ai! Me levanta aí! Lu, soca! Você chega assim e não cumprimenta? Cumprimentar? Cumprimentar! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aí... Ei! Ei, Cone! Ei! Cumprimenta! Tem que cumprimentar! Oi, como vai se tratar? Eu também não sei nada, papai! Não sei nada! Acordo-se! Acordo-se? Sim! Não, foi ele! Não! Não é assim! Não! Ao chegar no lugar, por educação, você tem que cumprimentar a todos! A todos! A todos! A todos! Cone! 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 Cone!